Para prefeito Luiz Lima! 17! Esse é diferente disso tudo que saiu! Luiz Lima foi o primeiro deputado a denunciar a corrupção no governo Witzel. Pessoal, eu estou entrando hoje no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, com dois ofícios, cobrando fiscalização dos investimentos públicos em relação à Secretaria do Estado do Rio de Janeiro de Saúde, que, para meu espanto, tornou as contratações emergenciais sigilosas. Os números são absurdos. 835 milhões para uma OS. Superfaturamento, denúncia da própria mídia na compra de ventiladores pulmonares. Agora a gente sabe por que a saúde é ruim. Oi, pessoal! Chega de corrupção. Sem roubaleira, dá para fazer a saúde funcionar direito. Vamos acabar com a corrupção pela raiz, fiscalizando as OS junto com o Ministério Público. Vamos implantar clínicas da família nos conjuntos da Zona Oeste e contratar 400 novas equipes do Programa da Saúde da Família. Vamos colocar os hospitais Albert Schweitzer, Rocha Faria e o Pedro II para funcionar plenamente e implantar o terceiro turno para cirurgias. Sem roubaleira, dá para fazer direito. Vamos juntos? Acesse as redes sociais e conheça Luiz Lima, um candidato ficha limpa e com o projeto de fazer do Rio uma cidade melhor. O Rio tem opção.